Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha, eu tenho uma novidade pra estar contando pra vocês, olha, eu tô noiva, tô muito contente e vou estar postando pra vocês, né, com um pequeno spoiler do meu noivado. Vou estar postando pra vocês receitinhas e sobre o noivado, como que foi, tudinho, tá bom? E é isso, mas vamos falar do vídeo de hoje. É, cortei o cabelo da minha tia, como vocês já leram aí, né, ela tava em transição, o cabelo dela, eu vou estar colocando aqui uma fotinha aqui do ladinho, é, como eu posso dizer, vamos falar assim que tava feio, é, cacheadinho na raiz e liso embaixo, né, por causa da química. Então, pediu pra me cortar, então eu fui, cortei, eu arrisquei um pouco porque eu nunca cortei o cabelo de outra pessoa sem ser o meu em casa, né, eu corto o meu e dá super certo, então eu me arrisquei dessa vez. Então, fiquem aí com o vídeo, espero que vocês gostem. E, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos. E desculpa, ó, cachorro latindo, vai assim mesmo, vou tentar até falar um pouquinho mais alto, tá? É, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha que vai estar me ajudando bastante. E estou muito empolgada por poder estar postando os outros vídeos pra vocês. E agora vocês vão me ver assim, ó, 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 ó. Vocês entenderam, né? Brincadeira à parte. É, então, tchauzinho, beijinhos e eu vou despedir aqui já, tá bom? Então, tchauzinho e até o próximo vídeo. Então, gente, é, cortei o cabelo da minha tia, né, pois ela estava em transição, o cabelo da parte de cima da raiz estava cacheadinho e o restante estava liso, ela não queria que ficasse assim. Então, eu fui cortando as partes lisas, vocês podem ver que eu não cortei rente a raiz dela, fui cortando bem longe da raiz. Tchau, tchauzinho, beijinhos e eu vou despedir aqui. Passei a mão pra dar um voluminho no cabelo, pra mim ver onde eu precisava cortar mais. Nessa hora aí eu perguntei ela se estava bom, queria que ele cortasse mais, um pouco, um pouquinho mais baixo. Preferiu cortar um pouquinho mais baixo. Então, aí eu comecei a pentear o cabelo dela com todo cuidado. Como ela queria o cabelo um pouquinho mais baixo, então eu, com o pente fino, fui passando no cabelo dela e peguei a tesoura e fui cortando, como vocês podem ver aí no vídeo. Não é difícil, é fácil, só tem que ir com cuidado, né? Pra não machucar, pra não cortar tanto o cabelo, pros lados não ficarem diferentes, né? E é isso, é algo simples e é a primeira vez que eu faço, né? Tipo, cortando o cabelo de outra pessoa, porque quando eu quero cortar o meu, eu mesmo que corto em casa. Então, arrisquei dessa vez e deu certo. E olha o resultado, olha que lindo, eu gostei. O cabelo dela é todo cacheadinho, então ficou maravilhoso. Maravilhoso. Dá um sorriso. Gostou? Muito? Então dá um joinha.